Neto faz acusação grave pra cima do clube brasileiro. Se liga aí. Também essa situação de mandar dinheiro pra terceiro e de mandar dinheiro pra não sei o quê. Aí agora estão falando um tal de Igor aí. Quem que é o Igor pequenininho que tava lá dentro do campo? É um gaúcho. Que tava lá dentro. Mas quem que esse cara tem no Corinthians? Aonde ele... Quando que ele apareceu no Corinthians? Quem que é esse Igor aí que fala o que ele tá mandando no Corinthians? Quem que é esse cara, velho? A cada dia que passa, eu me decepciono mais, cara. É impressionante. Eu acho que no total aqui somos nós. É nós aqui, os donos da bola, é vocês que estão aí no YouTube. É você, o presídio, é o blog do Macedo, é o Silvinho. É tudo vocês aí. A gente fica falando as coisas. Mas daqui a pouco sempre acha um, velho. Aí é o cara do Igor, que é doido, que é de coiso. Aí é que é dono de time, que é empresário e que tá mandando no... Mas que palhaçada! Quem que é Igor, velho? Eu nunca vi Igor na minha vida, velho. Você pode falar? Esse Igor é um empresário que conheceu... De transporte? Isso, de transporte do Rio Grande do Sul. Embora também tenha uma agência de marketing e trabalhe com agenciamento de atletas. Ele conheceu o Augusto... Já tá errado! Isso, ele conheceu. Você já tem agência de atletas, que por sinal, ele é amigo de quem? Do Yamada. O Yamada que apresentou. Parabéns, ô Yamada, hein? Foi o Yamada lá atrás, quando era na fase do Corinthians, que apresentou pro Augusto. Desde então... Aí teve um relacionamento de amizade, aí o cara agora, o cara... Aí os caras tão fazendo xixi, os caras tão tenando, os caras tão lá no negócio do caço, o Igor tá... Mas quem que é Igor, velho? Mas onde você pode ser, irmão? Mas você vem de caminhão? É transporte do quê? É transporte sônico? É transporte do... O Corinthians deixa a gente louco, velho! É. Pois é. O Igor emprestou dinheiro, ao que consta, ajudou na campanha do Augusto. Mas isso é verdade? É transporte financeira, e aí eu posso garantir pra você que existiram dois empréstimos feitos pelo Igor na gestão do Augusto. Do quê? Os empréstimos totalizam nove milhões de reais. Ele ajudou na compra do Mateus. Ah, não, você tá de brincadeira, isso é o fim do mundo? Mentira isso aí. Depois eu te dou... Verdade isso? Esse cara já emprestou nove milhões pro Corinthians? Nove milhões de reais. Ai, não dá, cara. Não dá, cara. A compra do Mateuzinho teve ajuda do... Ah, legal, hein, Igor. Já começou bem, hein? Investiram. Já investiram no Mateuzinho, hein? Parabéns, Igor. Mas, afinal, que denúncia é essa feita pelo Juca Kifur, hein? Jorge Nicola explicou a denúncia criminosa feita pelo jornalista e detonada por Neto. Bora ver. O Juca contou que esse 1 milhão e 400 em duas parcelas, que foi destinado ao pagamento da comissão ao Alex Cassundé, desse 1 milhão e 400... Alex... Cassundé. Quem é Alex Cassundé? Esse Alex Cassundé é o cara que apoiou o Augusto na eleição... No marketing? Do marketing, e ele acabou... Não tem foto nessa turma. Aquele a gente não pode. Não vai botar foto, não, porque... Vamos esperar rodar isso aí mais pra frente. E o Alex Cassundé, quem tá recebendo esses 25 milhões de comissão. Desse 1 milhão e 400 que a gente citou, craque... Não, dá uma olhada ali. Quase. Davi Sacomuto. O Romário não tá ali... Ah, Romarinho. Eu li Romário. O Romário hoje joga no Corinthians. Michael Pedro Raul. O Romário, com 58 anos, joga no Corinthians. Fácil. Fácil. Desse 1 milhão e 400 que foi pago de forma emergencial pelo Corinthians em duas parcelas, 1 milhão foi destinado a uma empresa chamada Nelway. Essa empresa tem como uma das sócias uma senhora que mora em Peruíbe, em uma comunidade... Que não sabe nada disso. Que não tem absolutamente nada disso. Que ganha a Bolsa Família e que ela ficou desesperada quando soube disso. Como assim a minha empresa? Eu li. Sou sócio de uma empresa que ganhou 1 milhão de reais. Mas tem que ver como é que ela assinou, tem que ver como os documentos foram pra ela, se é falsificado, se não é... É um mistério público de polícia. Um mistério público de polícia. É impressionante o que eles fazem com o Corinthians. Aí o que o Júlio Tifuri escreveu e o que o Corinthians colocou de memorando, aí é a justiça que tem que saber, não é verdade? Aí tem que ir a fundo. E aí se tiver impeachment, se tiver que tirar todo mundo, se tiver que tiver uma interdição na diretoria atual, que tenha. Que por sinal, na Tausa tinha que ter. Na ONU deveria de ter. Do Júlio Silei deveria de ter. Da Neuquímica Arena deveria de ter. Mas nunca tiveram absolutamente nada. Então, qualquer pessoa que for acusar... E aí eu aprendi pelos processos que tenho. Quem foi acusado daquilo que tá escrito pelo Júlio Tifuri, tem que tomar muito cuidado. Até porque tem que ter provas. E aí o Júlio Tifuri, que é um jornalista conceituado, né? Que é muito conceituado, né? Pra muita gente, não pra mim. Cada um que pense o que quiser. E ele, como um jornalista, ele tem que ir a fundo e bater forte mesmo. Tem que mostrar tudo que tem que mostrar. E aqueles que são culpados, tem que ir pra cadeia pra mim. Pega no Mundial pela primeira vez, Marquinhos. Pega aqui. Vem cá, Marquinhos. O primeiro não tá aí no Mundial. O primeiro não tá aí no Mundial. Queira, queira. Não iria ser problema. Nunca foi problema. Nunca foi problema. O tempo que eu estive do Corinthians, vocês nunca me viram que eu vim aqui falar do Corinthians sobre questão financeira. E jamais ia fazer isso aí, nem entrevista pra vocês. Mas foi tudo muito bem resolvido. Entre essa parte, já uma parte que quem cuida são meus empresários e minha parte de advocacia, juntamente com o presidente e todos os diretores. e foi tudo resolvido e foi tudo feito tranquilamente.